E começou o draft, tá? Vamos nessa. O importante é esses drafts agora, hein, mano? Talvez essa série aqui é cinco jogos, tá? Legal, legal. Tá, gostei, viu? Gostei o que o professor disse. Fearless draft, não. Draft destemido, gostei. Destemido? Destemido? Draft sem medo, né? Draft sem medo. Pra quem tá perguntando aí no chat do Yotobas, a IDL não foi eliminada. Tem Laura Brecht, pessoal. Tá tudo bem, Líder. Sabe o fato curioso também? É que caso a Kabum perca hoje, eles vão enfrentar o vencedor de Kade e Liberty. Então se a Kade ganhar da Liberty e a Kabum perder hoje, eles vão se enfrentar novamente, mano. Tem até menos banimentos. A Kade só perdeu pra Kabum esse speech. Não, pera. A Kade tá na Laura Brecht, não tá? Sim, sim. Se a Kade ganhar da Liberty e a Kabum perder aqui, a Kabum vai pra Tower e eles se enfrentam, entendeu? Ah, não. Sim, sim, sim. Esse banho Z também, mas a gente vê os banimentos da Fúria justamente nos caçadores Tanks, que eu acho que é a grande especialidade do Tite aqui. É, pra mim também. Quando ele não conseguiu se adaptar muito bem, a gente não viu muito dele jogando nesse meta de magos. Sim. Esse ban Z aí é bom, hein, mano? Da Kabum, porque o Lolo tem esse Z mid. E o Aikawa também tem, tá ligado? Então é um bom ban, mano. Ah, o Guerreiro Dom Superchat, ele 10,90, rico LOL. Estamos da região do TP, TP do Lep, do Thay e do Envy. Pô, a gente tem bons memes, né, sempre com TP. Acho que é foda, velho. Pô, acho que o melhor meme que eu já vi da nossa região é aquele do Brucer no PC do Bjergsen, velho. Acho aquele bem aquisitário. Com aquela pau 360p, tá ligado? A potinha no espelho dele. É, a potinha no espelho dele é assim, que tá com o celularzinho, senhor. Com o biquinho. Muito bom, cara. Aquele meme é muito bom. First pick, Leona. Ah, é bom, hein, mano? Eu gosto dessa Leona aí, velho. Caramba. Acho muito forte, Leona. Leona, inclusive, é um soft counter contra a MF, viu? Eu gosto bastante, porque... MF, Uta, Leona, Uta, tá ligado? Sim, sim. É forte. Oh, eu estou com uma dúvida aqui. O Pet vai virar de novo? Que hoje saiu 14.15 na solo kiwi. Inclusive, esse final de semana, esses playoffs do CBLOL já começam no 14.15. Nossa, vai ser loucura, hein? Oh, mudou bastante coisa. Eu joguei com alguns champions ali, mudou bastante coisa. Mudaram as botas, né? Sim. Alguns fatos e valores das botas. Teve a entrada da Aurora também, inclusive. Vamos ver se ela vai estar disponível no CBLOL já, né? Nossa, é verdade, né? Inclusive, guys, pra quem aí, hoje mais tarde, vai jogar o campeonato do Criando Lendas, já leia um patch aí, porque o campeonato do Criando Lendas hoje, às 20 horas, vai ser no patch 13.15. É 14.15? 14.15. 14.15. É do live, né? É do live, é. Papo reto. Só que a gente vê que em termos de perspectiva de começo de jogo, a gente vê que a fura vem com uma compulsão que pressiona bastante. Deu uma mexida boa na Chivana. Eles querem fazer a Chivana D aparecer mais, mas não sei se vai mudar tudo isso não. Eu joguei com ela AP hoje na solo kiwi, pareceu bem decente ainda o boneco. Chivana também é uma campeã que clina muito mais rápido que a Lidas. Se pádei aparecer uma Chivana de espada da rede destruída na solo kiwi também pra dar uma testada. Que loucura pegar Ionis uma de Lúcia, não. Que loucura também. Como que essa Zarya contra a Lillia? É farm farm. É. É o quê? Farm farm. Ah, entendi. Eu gosto muito de Lillia. Eu gosto bastante de Lillia também. Eu sou bem hater de Lillia. Eu gosto de uma forma. Tipo, a gente também teve... A gente começou a gostar de Lillia quando o Tatu jogou pra caralho ontem também, né? E que viu o potencial do boneco. Eu e o vizinho já assisti bastante LPL e ele se cai. Lá na LPL eu acho que ela é um chance mais picado. E assim, os caras que jogam com isso na LPL, velho, é bizarro. Cara, são bobo. Eu e o Luke Wake, o John da FPX, acho que é a melhor Lillia que eu assisti. É bizarro. O meu que é enjoado. Ele eu vi jogando de Lillia já, mano. É enjoado demais. Tem como, não. Cara, isso é muito bom. É porque Lillia é uma campeã que ela é bem complexa, mano. Acho que China, LCK, como nível é maior, ela cai muito bem. Só que aqui para a nossa região, são poucos os jungles que conseguem picar ela. O Aegis é o que melhor tem performado, né? E é o único que está escolhendo, né? Não me lembro de... O Carioca não picou, não? Lillia? Não, né? Ah, acho que ele picou um ou dois. É, tempos atrás. Esse draft aqui, o draft da Kabum, eu estou gostando bastante do como está ficando o draft. Eu gostei também, mas vamos ver. O que preocupa é o Shoska de Ioni, mano. Ele está no amenti, porque não é muito fácil e ele não é tão bom de Ioni, não. Ele também não está muito crocante, né? Não, não está. Vários top do Betão? Pelo amor de Deus, não faz isso, não. Nossa! Meu Deus do céu. É vários top do Betão ou vários midi do Shoska? Meu Deus! Calma, não tem como piorar, Jimmy. Se for o Ioni top contra o NAR... Eu acho que é vários midi do Ioni top. Eu acho que é vários midi do Ioni top. Eu digo vários top do Betão. Assim, ele amassa o NAR, né? Amassa. Mas, vamos ver. Mas é a side, depois. Como que faz? Ele ganha? Ele ganha esse Varus aí. Ele bebeu da Jack Shaw, essa porra é forte pra cacete. Só tem que ser bom de Varus, né? Guys, o pior, o mais bizarro... É que o Varus, ele sola o NAR igual lixo na side. É, eu acho que ele ganha legal também, mas... Será que eu sou assim? Eu não sei. Ele ganha do Lucian na side também, depois? Acho que ganha, né? Aí é jogado, tá ligado? Se o Lucian expurgar o Varus antes, é do Lucian. Aí varia. É porque se a match do Ioni contra o Lucian ficar muito ruim, eles podem inverter na side também. Porque, pra quem não sabe, o Ioni, ele é muito bom contra o NAR no midi game. Ele ganha um Vion do NAR depois. Então, assim, dá até pra aliviar mais um mapa se tiver ruim o jogo. Pra acertar esses picks iniciais, então esses 10 topiões que estão aí agora não aparecem. Nossa, eu tô ansioso pra ver o Steiner jogar, velho. Sempre que eu caio contra ele na solo kill, esse maluco me estompa, velho. Fico tristão, velho. Tipo assim, não é um joguinho ou outro. Exa, exa, papo reto já. Eu nunca preciso esquecer esse dia, velho. Teve um dia que eu caí três vezes seguidas contra ele. Ele jogou de Jarvan. Ele me invadiu duas vezes nível 2 e me matou duas vezes nível 2, velho. Ele é bom, ele é bom. É bom, que nerd, velho. Ele é chatão, mano, jogando. Eu xinguei ele naquele jogo, no Nual ainda. Chamei ele de canalha. Ah, tá. Mas agora eu pago o pau pra ele. Ele é bom. É brincadeira, né? Óbvio, é brincadeira, óbvio. Ah, tá. Ah, bom. Eu ia ter que falar o que chamou de hoje aqui já. Betão tem cinco jogos de Varus no solo Q e nas duas contas que a gente conhece, né? Talvez tenha alguma Smurf também. Cinco derrotas. O Varus top, sendo bem honesto, ele não faz muito o estilo do Betão, não, viu? Não mesmo. Caro, na verdade. Eu acho ele mais bom com o carry lutador, né, mano? Ele é mais bom assim mesmo. Eu prefiro o Betão com... Assim, vocês acham além do Betão boa? Eu não acho nem dele muito boa, não. Então eu não daria Varus pra ele, por exemplo, tá ligado? Eu acho que ele é bom mid-game, mas não sei. Vamos ver. Às vezes o cara mudou o playstyle aí. Que padrão, né? Lillian indo pra cima, Zara indo pra baixo. Ambos jogando pro strong side. E esse Varus aí, ele é AP, tá, gás? Ele é híbrido, na verdade, né? Só que ele builda, cria fendas. Ele rusha o quê, Minerva? Dentro de Nashor? Cara, eu não lembro. Nestaática, não? Ah, pode ser também. Deixa eu pensar. Estática não tomou... Não, era pro 14.15 que ela tomou nerf. Espada do Rei? Espada do Rei é legal também. Ah, Espada do Rei é bom também, é verdade. É meio bizarro, tá ligado? Porque ele faz um híbridozão... Hum... Deixa eu ver um player confiável aqui, né, pera? Se tiver jogo do Wayward, não vê. Porque esse cara aí, ele tá vintando o jogo de Varus. Você lembra, né, Oiza? Aquele dele ter pano atrás e vindo? Broken Blade, tá? É, teve em G2 contra a Fnatic. Teve em Varus top. Exato. Ele fez Mata Kraken... Deixa eu ver aqui exatamente a ordem. Ele jogou de Varus contra Caçante... E buildou Mata Kraken, Ginzo... E Zonya, deixa eu ver... Zonya e Zonya tem um item bom aí, mano, pra esse Varus solo lane aí. É bem forte. Mata Kraken, Ginzo, e tava indo pra Banshee, porque ele tava contra uma Sejuani. Não, não tinha cleanse, tinha TP, né? É. Valeu, valeu, Darcex. E aí, Darcinho? É, tá cabeça a cabeça aí, os dois jogadores, né? A mesma invasão que foi de um lado e foi do outro, é um segundinho a menos aí... Ah, sim, mas o Farmer não era pra tá aí ver, não, tá? O Betão tá jogando mal isso aqui. Era pro Varus tá bolinando o NAR aqui, né? É, era pra ele passar da Wave, Zonya, leva um, dois, três, assim, já, mano. Tá estranho. A vida do NAR tá muito fácil, né? Eu não... Tá com uma bot ainda? Não. Acho que a Waxhain da Kabum jogou bem no começo, que eles não tomaram um trade, não ficaram low. Achei que a FURIA ia da Ivasse, que eles tinham pressão mid-bot. Ah, que MF na lei é foda, né? É difícil, né, da Iva também. Não é muito fácil puxar a MF também, não. Cara, se o Steiner, ok, se eu da Ivasse aqui ia acabar o jogo com o Betão. Não pode errar esse esquema, hein? Aí, ó, tá indo, viu? Já tá ruim isso aqui já pro Betão, mano. Sério, o cara não abriu nada de farm em cima do NAR, velho. Tá certo ele de TP, mano? Não é pra ele jogar de... Barreira. De Flash Barreira, não? Barreira, barreira, barreira. Barreira, barreira. Barreira, barreira, barreira. É, barreira, barreira. Se ele flashar o... Zaira tancando, prendeu... Nossa, cara, é que... Pô, a FURIA não gastou nada pra Daivar, tá ligado? Nada, nada, nada. Pelo amor de Deus, velho. Como que o Gafone dá isso? Tiraram o flash do Betão ainda. Assim, o draft dessa Kabum, ele ficou bom, mas ignorando os nicks dos jogadores, porque dar Varos para o Betão e Ione para o Xosca é doideira máxima. O Xosca, para mim, é um dos piores midlaners do Academy, em termos individuais. É, playoff com certeza. É, playoff com certeza. Mas até mesmo do Academy como um todo, tá? Sem contar INTZ, né? Óbvio. E Los Grandes. É, sem contar Los Grandes também. Ok. E o Lolo, em contrapartida, é um dos melhores, mano. Principalmente em matchup assim, tá ligado? Que é a razão. É, hoje ele é top 3, né? Hoje, o Xosca é pior do que o Kina? Com certeza. Oxi. O Kina tá... O Kina é o melhorzinho da Saliba e o Xe agora, né? Ele sempre tá constantezinho, tipo, num afundo os jogos. Consegue jogar na moral, acho que, em todas as matches que ele joga. Cara, pior que a gente tá falando de midlaner aqui, mas a lane do Ione não tá muito de boa, não? Tipo, contra o Lucian? Não, mas acho que é normal. O Lucian, ele não pressiona tanto, assim, no early game. Ah, o Kina era antes, né? Na verdade. É. É porque o Ione vai de pezinho, Ventus e Doran Shield, tá ligado? Os caras vão tomar Drake e Larva, mano? Tá certo isso, velho? Mas Zara tomando dois objetivos? Vamos ver com uma movimentação do Taiti ali. Que se tem. Eles vão lutar a Larva lá, evidentemente. Ele não tá se movimentando. Ó, boa ult do Raven, hein? Sim. Vai tirar o Aikawa da torre. Tem que, teria que dar dive aqui o Crashel. Tem que ameaçar. Ele tá no divezinho, se ele ficar, ele não pode ficar, não. Cara, Taiti tá jogando muito bem no começo do jogo aqui. Pegou Drake. Atirou o stack de Drake da Zara. Pegou uma Larva. Uma Larvinha, é. Não, mas sair é bom, né? Eu acho legal. É. Eu acho que essa botinha ainda acabou. Eu teria que tentar um dive ali, não, velho. Não tô jogando com muito medo, não? Ah, pegaram barricada. Pô, mas o cara pegando... Acho que... Sozinho, todo... Tem que ter que dar dive, vai ficar, tá jogando safezinho. Aí agora a Leona tá chegando já, não encaixa. Não, Carlinhos. A Pen, ela jogou ontem contra a gente e tomaram 0x3. Agora a Pen joga só daqui a 14 dias ou são 3 semanas? Daqui a 20 dias eles jogam. Puta que pariu. É muito tempo, hein, mano? Inclusive aí, né? Informação que a gente tem, os jogadores da Pen estão uma semana de folga, velho. Uma semana é muito, não é não, Gays? É, bastante coisa. Informações que você não tem, né? Não, mas a Luna postou isso no Twitter, pô. É mesmo? A Luna postou dizendo que ia passar uma semaninha em casa porque eles iam ter 3 semanas pro próximo jogo. Ela postou, ela postou. É, eu sou amigo do Quartz também, ele comenta comigo. Vamos falar true, véi? Ah. O cara é bom, mano. O cara é bom. É, não muda nada, pô. O cara é bom, os caras merecem a folguinha. É, não muda nada, pô. Os caras são bons. Sim, eles são bons mesmo, Ezinha. Tomaram 0x3 contra a gente. Até onde isso é verdade, né? Aham. Tomaram o gap, né? Tomaram, tomaram. Mano, não tá certa essa lenda do top. Deixa eu abrir o jogo do Broken Blade aqui. Não é possível que o Nard tem que cair. Não tá não, tá não, tá não. Vamos ter errado aqui, véi. Broken Blade. Era pro Varus tá passando a wave, os caralhos, tá ligado? Sim, véi. O Varus esse caralho é bastante mesmo. O Varus ganha de tudo, mano. A penha é tão boa assim, por que que eles quase perderam o mapa pra gente, hein? É, é. É, mano. Isso aí vocês não comentam, né? Hum, hum. Guys, a Zaira já tá de Liandre, primeiro item, viu? Inclusive, a melhor coisa que a Riot fez foi voltar a Liandre pra dar AP e vida. Lembra um season passada, retrasada, que a Liandre era um item unilateral de dano, que ela dava AP, cooldown e mana, muita mana? Era item mítico. Nossa, era uma merda isso, mano. Era uma merda mesmo. Era uma moça mesmo. Ó, mas assim, posso falar true, mano? Pode. O Schiner fechando o Liandre nove minutos, a gente deu pro Tatu aos cinco, não? Deu o quê? A gente deu bastante coisa para o Tatu ontem, desenha de fato. Aos cinco, aos dez, aos dois, aos sete. Deixa eu ver aqui se tem transmissão. Acho que foi aos oito, na verdadezinha. Tanto o Tatu pegou aos oito, como o Shrimp, quando tava forte, ele foi aos oito, nove, por aí. Eu fiz o VAR aqui, o Tatu pegou o Liandre aos exatos oito e trinta e dois de jogo. Ah, minha memória é estudada. Caraca. Dormi nove horas hoje, guys. Eu tô bufado, viu? Eu dormi nove horas e tô tomando café. Nesse momento agora, eu construo um foguete easy. Easy, easy, easy. Quando você dorme mais, assim, muito tempo, você não fica com mais sono, parece? Mais cansado. Se eu dormi mais de dez horas por aí, sim. Aí eu fico bugado. Aí eu só fico na cama já, porque chega. O dia acabou. Mas é impossível você dormir mais de dez horas. Caralho. Aí teve dia que eu tava doente, que eu dormi treze horas. Que é isso? Ah, doente não tem como. Eu também sou assim, mas eu durmo o dia inteiro, se deixar o dia inteiro. Pô, vai rolar uma luta grande agora, não? Olha, então. A Zaira tá com um big item, mano. Liandre fechada. O Taiti, ele não tem. O Shino tá aqui. Nossa, mas o Shino tá aqui. Não, o Betão tem TP. O Betão tem TP, e aí? Ah, ele vai fazer o Varus top TPA? Shino sem... Cara... Resetou. Resetou. O Shino, ele não tem TP. Ele tá taxando mid. Nosso taxado. Ah, a Furi pegou, a Furi pegou. Ah, tá bom. O Varus vai pegar plate no top. Se ele pegar uma plate, tá ok. Foi tão ruim, não. Nossa, o Dragão Rex Panish, a alma. Puta merda. Pegou uma plate no top. Se a Furi ia dominar aqui, foi já, viu? Uma só, mano. Será que valeu, velho, pegar uma só? Acho que não, né? A boia é doce, pá. O que eu gosto bastante, que acontece poucas vezes, é tipo, nessa que os caras tá givando, mas eles buscam, tentam buscar alguém na saída, tá ligado? Tentam matar alguém, os caras só givam, assim, sai todo mundo, os cinco vai farmar. Saca? Uhum. Ou dá pra buscar alguém na saída, pegar alguém do bot, tá ligado? Voltando pra lane. Ou no mid. Caralho, cara, ó, buscou ali, hein, filho. Foi até longe, até demais, eu diria. O reibenzinho deu um dano alto ali, não deu um dano alto, o quê? É que a carça demorou muito pra ultar. Acho que a carça não deu B ainda, tá? Ah, não, já deu sim. Ih, o reibenzinho morreu? Meu Deus, ele perdeu a saída muito ruim. Ah, ele tem que ter um dano no tepa, Betão. Ele tá segurando. Ele tá segurando, mas ele morre, ele morre. Nem gastou nada, nem gastou nada. Nem faixa, nem faixa, dog. Ah, ele perdeu a Clint. Pegou a Clint a topo. Ô, viado, eu vou falar uma coisa, o Varus, ele não tepava aqui, foi um roleplay máximo, viu? Para mim, ele tepava, foda-se ali. Não, 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 mas o time tá voltando pro top. É, eu acho que se ele der varia o top aqui, foi boa a play. É só fazer isso que vai acontecer. Ela tinha que ter lutado a Wave só. A vez de ter lidado com a peça. Então, por que o Betão não untou, tá Betão? Não, tá Betão. Ih, crachê. Por que o Betão não untou, cara? O Betão tá B, pô. Ele não tem, mano, ele não tem esse Varus. Não tem, não tem esse Varus, não tem esse Varus, não tem esse Varus, não tem. Cara, o Gafone zoou, vendo esse dread aqui. Não tem, não tem, guys, não tem. E eu tenho medo do que vai acontecer no próximo jogo, né, mano? É. O combo do Crestiel com o Flash, mano, não deu, não. Coitado, todo torto. Nossa, eu pensei que acabou, eu consegui jogar melhor o jogo, velho, tá muito estranho já. Eu acho só que, tipo, vamos ser sinceros aqui, guys, foi um NT do Gafone, por quê? É o primeiro jogo da melhor de cinco. Ele precisa ver o potencial do time dele. Ele viu já Betão de Kerry, Varus e Xosca de Edione? Não, tem como. Até que o Xosca, ele tá, tipo, okzinho, tá ligado? Agora, para os próximos drafts, ele faz uma coisa mais coesa, né, cara? Sem, sem testar, sem espalhar o... Tem que top, né? Acho que o Ione do Rosco tá de boa. Acho que o problema é o Betão, né? Vamos ver. É. Draft com o Eza, guys, com o Eza. Tá faltando. Uhum. Tá. Ó o Xosca, ó o Xosca. Hum, que... O que é isso, meu Deus? Que que foi isso, um jogo que nem um bote? O Xosca tá de boa? Não tá, não. O Xino morreu, o Xino morreu, o Xino morreu. O Xino tá mortinho, mortinho. Boa, boa, brilha com a Boom. Você foi solhado, não, mas essa solada aí foi mais preto que encoxava. Foi só, eu abri a boca, velho, que eu não queria saber onde ele tava suave. Ele foi indo pra torre afanhando, tá ligado, mano? É, extra zica do Eza. Extra zica, velho. Nunca vi tão rápido. Dofura. Tem aquela parada de não poder pegar o mesmo pique no outro jogo? Exatamente, Matheus. Os 10 piques aqui que foram escolhidos não serão mais escolhidos durante essa série aqui, tá? Aí que é legal. O que é algo positivo, né? Ou seja, a Kabum não vai cometer a mesma desgraça de repetir esse Varus Top, esse Ony Mid, por aí vai. É um buff isso daqui pra Kabum, viu? Foi bom pra Kabum, então. O GM e Crises, mano, bufaram a Kabum, é fiel meu, mano. O cérebro dele é exatamente como o meu. O que é meio complicado, na verdade. É, eu me preocuparia, Dog. Ololó. Top Gold. Verdade, né, cara? Menos 4 ADC só nessa série, só nesse jogo, perdão. Sim. Ice, MF, Varus e Lucien. Próximo jogo é, tipo, Ash. Diga, isso é verdade. Ash é banida também. Ash é permaban. É, Zery tava banida também, acho. Opa. Tá meio durinho esse Varus, né? Tá durinho, velho. É bem quadradinho, bem quadradinho. Tô gostando muito. Não tem crocância, né, do... É, então. É que é foda de TP, é foda se tivesse barreira também. Acho que ele jogava mais fundado. A gente seria melhor, né? Acabou que eu lutar, isso. Várias são lutas? Acho que nem dá, né? Se bem que a Leora não tem ult, né? A Leora não tem ult. Ah, mas sem flecha, ali, Star, não dá, pô. Tem ult vários também. É, é loucura. O Taiti tem que estar... Ah, ele quer usar a bolinha da Fog? Ué. Ai. Tentou roubar, né? Tentou roubar. Vai no Ué? Não. Se rolar, rolou, né? Fazer o quê? Não. Eu preferia que ele tivesse aqui no top com o Crashel, da Ivano Nair. Famoso crossmap, né? Mas tá bom. Sim. Ó, levantou. Tipo assim, o macro deles não é tão ruim, tá ligado? Da cabuna. Mas acho que é gap mecânico nas lanes aqui, não? Dessa série? É, com certeza. Com certeza. É porque o draft, ele dificultezinha, né? Tipo, acabou que a Fúria colocou os jogadores deles numa situação positiva pra eles e acabou um correu disso, né? É. Eu acho que esses vários top aí não se pagou nem um pouco, velho. Não, nunca na vida. Não, não, nunca mais. Ainda bem, né? Que é Fearless Draft. Aí nunca mais mesmo. É, exatamente. Nem se quiser. Sabe o que eu tô com medo, mano? Sabe o que eu tô com medo? É. Dessa Kabum aí? É porque eu tava vendo o histórico do Betão, ele tem muitos jogos de zero e top. Misericórdia. Tô achando que ele pode aprontar de novo, tá? Pegar outro AD top? Sim, porque você acabou pegando a Zé, falando que pode ser flex, não pro mid, mas sempre o top. Acabou, não faria isso, não. Ah, faria. Não tem coragem, não tem coragem. Não tem coragem, não tem coragem. Eles não conseguem, Moisés. Bem na torre. Gente, guys, esse foi uma ameaça. O scaling aqui. É da Kabum, né? Ah, mas tem um scaling lá muito pra lá, né? Bem esclarecido. Não, sim. Ah, mas é... Não sei, hein? É, é uma Hextech. Acho que não tem scaling esse jogo, não. Tá ligado? É, vai ser pegado demais. É como escalar. É como escalar. É dominando assim. Pior que eu não consegui enxergar a Kabum vencendo uma luta esse jogo aqui, não, né? Esse lúcio tá enorme já. Tá difícil. A Jitabinja também. A Jitabinja também. A Jitabinja fica mais resistente. O Lolo já tinha fechado o seu segundo item. E a diferença de ouro? O Lolo? Ah, ele não falou o Lolo. Ele falou o Lolo? O Lolo. O Lolo. O Lolo, né? Provavelmente esse deve ser o certo, viu? Porque os castors da Riot, eles perguntam aos players como eles querem ser chamados quando tem algum conflito de pronúncia. Lolo. Por exemplo, 10 anos atrás, o Toboco veio até mim perguntar se era a Minerva ou o Minerva. Ou seja, se eu era homem ou mulher. Eu falei que eu era mulher, ele ficou um tempão me chamando de a Minerva na transmissão. Ele trolou o Toboco, mano. 10 anos atrás. 10 anos atrás, 11 anos atrás, porque foi ano de 2014. Caralho, o Toboco foi full trollado, Liano. Aí é foda. É, eu tô roco. Como assim, pai, é gás? Então eu não sou mulher? Como assim? Oxi. Eita. Não tô entendendo. Vocês querem cancelar uma mulher mesmo? Eu, hein? Não é um negócio desse, não, hein? Lolo, dando dash pra frente. Dá show, dá show. Ué. Ué. Nossa, que isso? Vai, cachorro. Como, Lolo, pelo amor de Deus? Ah, tá. Boa, tá que jogou. Nossa, me chegou aqui. Caralho. Nossa, o Chiro. Ué, que tempo que é essa, porra? Ah, no... Nossa, olha o Reven. Que tempo que é essa, primo? Vai pra casa. Meu Deus. Que isso? Que má vontade, Reven. É, que tempo que foi essa, primo. GG, guys. 1x0, GG, 1x0, né? E eleva 4 e acabou um 2. É, que é praticamente impossível. 1x0, tranquilo, mano. 1x0 de boa, né? Coisa feia, velho. Relaxa, é MD5, ué. MD5. 1x0, segue o jogo, segue o baile, né? Aham. Deixou a Kabum jogar o mapa. E uma coisa que é interessante ressaltar é que a Kabum teve um gap muito pequeno e não aproveitaram. Tem poucos campeões aí, né? É. Nossa, o cachado demorou demais, ó. Demais pra combar. Sim. Nossa, muito mesmo. Ficou muito tempo parado. Mas foi o NT, tipo, o jogo já tava muito difícil, tá ligado? Tinha que tentar alguma play. É, também acho. Cara, o Yuri não botou. O Yuri não botou. Não é que possa mudar algo, né? Mas... Nossa, mas esse draft aqui tá muito chumbado, velho. Ah, difícil de marcar. É, mano. Ele tinha que começar na frente, tá ligado? Tanto no bot quanto no top. Mas não conseguia, né? Mano, eu tô com muito medo de vir essa zera e top mesmo, viu? Pelo Betão. Pô, como eu não falei, né? Tenha medo. Tenha medo, porque ele é maluco. O Betão, para mim, ele é o robô do top do Academy. Só que... Ele só é a parte troll. Ele não é a parte boa de ser bom. Ah, cara, vai te desculpar. Tadinha do Betão. Tadinha do Betão. É, não, mas... É a leitura, guys. Tipo, ele não tem esses campeões que é a Rizão no top. Opa, nossa, a ulti da Leona. Trastiel já foi aqui. É, já foi, guys. Já foi esse jogo aqui, já. Inclusive, por falar em robô, saiu o Bastidores Loud, já tá lá no Minerva Cortes, que fique muito claro para vocês. Você ainda não viu o meu react em... O comentário da Loud, Minerva, Minerva Cortes, lá, guys. E boas notícias para os Laudetes, viu? Eu tava indo para enterrar a Loud, mas o robô, ele ativou a skin mega ultra poderosa dele, que é a skin robô professorezinha. Tá ligado, né? Ele pegou... Ele fica no quadrinho lá, dando aulas? Isso, 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 isso. Depois de domingo, ele foi para... para o quadro com um piloto, e escreveu, 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 e tava dando aula para todo time para eles entrarem em uma sua página. É, piloto. Piloto, né, aquela coisinha que risca o quadro. Não o pilot, o piloto. Ah, a caneta. A caneta, a caneta. A caneta, a caneta. Ué, que piloto tem a ver com a Loud? Ficou assim? Não, é piloto o nome. É o crossover 10, 10 crossover fome. É piloto? É piloto, juro. É a marca. Chama de canetão, canetão. A marca é piloto. Você tá fazendo a DGF. Ah, Ad? É Ad? Não, não. Piloto é marca, sério? Piloto é marca. Nossa, eu não sabia não. E Ad, então? E olha só, hein. Já foi, vai amassar mais todo mundo. Ai. Ai. Mostrou que vá, cabum? Tinha range? Morreu os dois do que ela. Ah, não tem tanto que dizer, né? Que coisa é o que tem essa cabum, velho. Não, vá para casa, todos eles. Não, que é esse? Primeiro jogo, Cais, calma. Guivaro, Guivaro, Guivaro. Esse game aqui eles guivaram, Gais. É, jogo 1 ainda, relaxa. Temos uma série ainda. Mas então, eu não sabia que a marca era piloto. Porque para nós cariocas é só piloto, 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 tá ligado? O piloto para mim é o cara do avião, pô. É igual falar o Gilete, né? Tipo, o Gilete é a marca, mas falar outro nome para Gilete é muito feio. É verdade. Presto arma, né? É igual o cotonete. O cotonete não é, cotonete? Cotonete é marca também. Puta, caralho. Aí fudeu. Tem até palinete. Tem cotonete, palinete. O que mais é marca? É foda. Porra, bombril é o que? Bombril não é bombril? Não, bombril é marca. Ah, fudeu, vai para casa. Não, não, não. Que que é isso? Que que é isso? Aí tamo arrastando, né? Isso, falei. Joruboso. Bombril é lã de aço, é verdade. É lã de aço. É isso aí. Não, os caras vão falar. Mas ninguém chama de... Ai, como que é cotonete sem ser cotonete? É alguma coisa de haste flexível, né? Nossa, o Betão errou o ulti. Olha o lão, mano. Olha, se essa Kabum der mais um undercarry para o Betão, eu faço um abaixo assinado para a MD5 ser cancelado no próximo jogo, viu? Tá. Estou avisando para vocês, guys. É abaixo assinado. A minha assinatura está lá já. Não, me nerva. Não mostra o seu cu na live, me nerva, por favor. Me nerva, não. Você nem sabe que o seu abaixo assinado é baixar as calças e mostrar o cu na live. Por favor, não faça isso. Então, vocês já sabem, guys. Ele pegando zero e próximo jogo, eu derruba a live. Eu derruba a live. Aí, na hora, eu regaço o cu aqui, filho. Não precisa, né? Nossa, Miojo também é marca, né? É, Miojo é marca. É, macarrão instantâneo, né? É. Ou não? Caralho. Mas é da... Não é nisso em longa, é marca? O chat estava falando ali, mas eles estão mentindo. Óbvio, catupiry é marca agora. Pô, bizarro. Eles estão mentindo. Não, catupiry não é marca, não. Catupiry é catupiry. Ah, catupiry é catupiry, pô. Catupiry é catupiry. Calma aí, chat. Calma aí. Catupiry é marca, também. Catupiry é marca, né, guys? Vai falar o quê? Cheddar é marca? Gorgonzola é marca? Os caras estão falando que é marca, véi. Não, é fica, é fica. Agora eles estão inventando, já. É marca, gente. É marca, gente. Requeijão é marca. Chiclete, chiclete é marca, guys. Para, para. É goma de mascar. É goma de mascar. Aí. Ah, ingueje. Maisena é marca, também? É. Maisena é marca, você tá ligado. Nossa, eu falei isso sendo sarcástico. Não, mas era marca, não. Não sabia que era marca, não. Doideira. Não, AD. É um constante AD, mano. Essas marcas aí, estão muito felizes, não? Que porra é essa, véi? Que bizarro, véi. Mentiram pra mim. Mano, aqui é a dive, hein? Olha o dive. Olha o dive. Tá falando muito lá, Leandro. Vai entrar, ó. 3, 2, 2, 3, 2, 3. Dobo inib, dobo inib. Dobo inib e alma na saída. Aqui é a barra pro cabelo e o bigode. É tudo, né? É tudo. Ah. Senhor, eu achei que essa fúria entrar um pouco nervosa no primeiro jogo, vão nada. Os caras é bons demais. Não. Eles são bons, eles são bons. Não caiu, ele tem que mentir. Então, o time ficou com dó. Ele pensou que a catapia ia levar, né? O tipo de demolição tá descansando. É, mas eles estão querendo alvará de outra coisa aqui agora, porque o dragão também já vai ressurgir nesse momento. É, mas a fúria aí era muito... A fúria é muito raciocada, mano. Ah, o Rebe tá perdido! Nossa, o Rebe tá perdido! Nossa, o Rebe, o que você tá fazendo puxando o bote com alma? Gente! Disney World. Chutou, não. Que varro, que varro, que varro, que varro, velho. Que varro. Chutou, chutou, chutou. Nossa. Esse cara é pro próximo, esse cara é pro próximo. Isso é tilt, isso é tilt. Next, next, next. Essa aqui é aquela play solo kiwi em que você tilta, morre e puxa o FF. Tá ligado, né? Isso, isso, isso. Pô, aqui já foi, né, galera? Já. Já, já que é next. Caramba, você pensou nisso aí? Tadinho dos caras, mano. Nossa, esse varinho do Betão aí. Eu quero ver como é que o seu turno-strap agora, assim, a Z. Esse varinho aí. Ah, o próximo jogo é zero top, não, Gerson? É. Ainda não é. Claro que é. Se que for série top, é o último jogo dessa série, pra gente, né? E da live do Baiano também. E da live do Baiano, mano. Essa é a ideia. Tu vai mostrar? Sim. Vou. Já adianto para vocês, guys, a coisa vai ficar feia aqui, viu? Insec é marca, verdade, né? Insec é marca. Olha, olha, olha. Aí Kawaii dá, tem tudo, mano. Gastou a ult só, tem flash, tem clean. Olha a ult do Ravenzinho. Vira o Faleia aqui. Meu, a Rosca é perdidinho. Morreu também. Ai, cara. Meu Deus. Continua aqui, dá para dar gê-gê, hein, Furia? Caralho. Ô, Betão, ô, Betão. O Varas do Betão. Acabou, acabou, acabou. Ó, ele vai, será? Casa, mano, é casa. Eu diria que casa não vai. Não, tá bom, guys. Isso foi bom para a Kabum, hein? Você vai ver o Varas do Betão um jogo só na série. Pois é, Deus. A testança, ó, guys. Pega a goezinha do Betão, mano. É. O Betão é muito bom de aguentar. O Gnar, o Hornzinho. Testando, testando. Não, não. Testando um jogo desse. É, guys, agora... Vamos ver o que essa Kabum vai fazer para se preparar para o próximo jogo. Lembrando que os 10 piques que foram escolhidos nessa partida não poderão ser mais escolhidos. Para a próxima partida, são esses 10 piques banidos e mais 10 piques, né, 5 para cada equipe. Os 3 ali do começo e os 2 depois, do 4 e 5. Perfeito. É, vai ser cabuloso, hein, cuzão. Vai ser jogado, mano. É doideira, mano, essa série. Vocês acham que dá para voltar? Acho que não, né? Tá difícil, né? Dá, dá, dá. Dá, 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 mano. Dependendo do draft, né? É, eu só acho que realmente foi um draft muito podre deles, tá ligado? Muito podre. Você não tem sentido um gap mecânico, não, também, mano? Também. Tem que estar vendo um pouquinho, mano. É, acho que vai ser... Principalmente no mid, né? O mid tem muito. Além de que eu mais sinto isso. Lolo para o Shosk. É, eu já sei. É, eu já sei. Eu já sei.